Me amar, depois que eu não adorar Mas eu sei que eu lembro que me diga Que eu vou levar pra mim gostar E que eu vou levar pra mim gostar Pra ficar contigo E que eu vou levar pra mim gostar E que eu vou levar pra mim gostar Já fica contigo Se matar com tudo já es Gerça Cua filha sem fogo na senha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho